O galo já não canta mais, não canta galo A água não corre mais na cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor do juramento Ninguém vai-se embora do Morro do Adeu Prazer se acabou lá no Morro dos Prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar O galo O galo O galo Já não canta mais no canta galo A água não corre mais na cachoeirinha Menino Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém faz mais jura de amor do juramento Ninguém faz mais jura de amor 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 Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar Ó, todos os nomes vão mudar Lá, 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 lá. Um lalaiá bem bonito pra terminar, vamos lá. Lá. Salve a poesia dos morros e favelas. Salve o subúrbio carioca. Lá, 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 iá, lá, iá Lá, 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 iá Muito obrigado, muito obrigado